E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo falando daquele assunto que tá batido Que eu fiz até um vídeo aqui essa semana passada comentando sobre a questão de palhaços Como eu fiz o vídeo, algumas pessoas me questionaram dizendo de alguns casos que tem ocorrido De até mesmo de mortes ocasionadas por palhaços Então nesse vídeo eu quero estar citando pra vocês alguns casos que estão na mídia e que são fakes, tá certo? E também vou estar informando pra vocês que até o dia de hoje, dia 18 de outubro de 2016 Não houve nenhum caso real de assassinato por palhaço, tá certo? Nessa febre que tá tendo aí de palhaços assassinos, que o pessoal tá com isso na cabeça ultimamente, tá bom? Então pessoal, quem ainda não é inscrito nesse canal e gosta dos assuntos aqui sobre a vida nos Estados Unidos E de vez em quando um assunto diferenciado como eu tô fazendo ultimamente Se inscreva no botãozinho, inscreva-se logo aí abaixo E se gostar desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? Então galera, seguinte Fui questionado no último vídeo com respeito a algumas pessoas dizendo que tinham palhaços assassinando realmente Então eu quis fazer esse vídeo pra mostrar que eu tenho a resposta pra aquelas pessoas que perguntaram Houve até um amigo meu da minha cidade comentou lá sobre a questão de um palhaço Que lá na Inglaterra, ele... o menino me falou bem assim ainda É... que o palhaço havia agredido um menino E cortou a cabeça do menino, todo desfachado pela foto que ele mandou pra mim e tudo E não gente, aquilo lá aconteceu realmente na Inglaterra Porém, um palhaço, provavelmente uma pessoa abobada, querendo brincar, uma loucura que aconteceu Jogou um galho e esse galho pegou na cabeça do menino fazendo um corte, fazendo sangrar bastante a cabeça dele E... não foi necessariamente um ataque de palhaços assassinos Isso aí às vezes foi uma bobada que foi brincar com a criança ali Jogou e cortou a cabeça da criança e saiu sem prestar socorros Então esse aí foi o caso mais próximo de se dizer que foi de um palhaço atacando alguém Mas... não tem nada a ver, gente No meio de todo esse bafafá que tá tendo aí Dá a impressão que os palhaços tão andando pelas ruas tirando em todo mundo, metendo bala Dando facada em todo mundo, então não é isso que tá acontecendo, tá certo? Então... esse aí, mais uma história que não tem a ver com esse medo todo que a galera tá tendo, tá bom? Outro caso que aconteceu Foi que saiu na mídia, em algumas mídias Que 20... que palhaços saíram... eu ia falando de 20 Que palhaços saíram num carro aqui dos Estados Unidos em rumo ao Canadá E nesse trajeto de Estados Unidos a Canadá mataram 23 pessoas Mais uma história fake, gente Isso aí não aconteceu, é só uma história pra ganhar espaço Então... isso aí também... quem ouviu falar isso Se algum amigo disse pra você Ah... os palhaços mataram já 23 lá nos Estados Unidos Ou no trajeto do Canadá ou qualquer coisa Já saiba que é mentira Isso aí foi só uma história inventada por um site que conta histórias fakes Tá bom? Se acontecesse realmente isso aí estaria estourando na mídia geral Tá certo? Então isso aí foi mais uma história fake E... teve outra história também de um homem esfaqueado pelas costas na Suécia Isso aí alguns de vocês podem ter ouvido também Que um homem foi esfaqueado pelas costas na Suécia E isso aí foi mais uma história assim sem muito... não digo que seja fake Mas sem muito... sem muito detalhe Surgiu o cara dizendo que foi esfaqueado pelas costas Pelas costas e... o palhaço fugiu Isso aí não teve nenhum vínculo de... de onda de assassinatos por palhaços assassinos O cara levou uma facadinha, não foi nada demais Foi só, bem dizer, uma escolhadinha pequena nas costas E nos jornais eles estavam falando que realmente ele foi esfaqueado Assim, dando aquela ênfase toda a dizendo que foi algo grande Então mais uma vez, gente História que não tem nem pé e cabeça A mídia acaba elevando demais Onde fazem com que as pessoas se assustem um pouco Então mais uma coisa pra vocês tirarem da cabeça aí E também teve outra história de um cara que foi também na Inglaterra Fazer um saque no caixa eletrônico E quando ele foi no caixa eletrônico tinha um palhaço lá Ele entrou em luta corporal com o palhaço E o palhaço tava com uma faca em mãos E acabou desferindo uma facada na mão do rapaz lá Que tava na Inglaterra Que tava não, morador da Inglaterra, esqueci o nome dele E acabou cortando os tendões da mão E mais uma vez Uma história que parece não ter muito cabimento Porque o cara vendeu a história dele Pra tabloides lá na Inglaterra E não registrou a ocorrência na polícia Porque isso poderia dar como Uma mentira Pra polícia ele poderia ter um problema maior Então quem ouviu essa história aí também De o palhaço esfaqueando um cara no caixa eletrônico Isso aí tem uma grande chance De ser uma história fake Porque o cara fez dinheiro com isso Tá certo? Então pessoal Não houve até o momento Nenhum tipo de assassinato Por palhaços Tá certo? Então mais uma vez Tirem isso da cabeça de vocês Essa onda Espero que já esteja acabando Provavelmente isso aí vai ser um lançamento de algum filme Vai ter um lançamento de um filme daqui a um tempo Que vai ser sobre os palhaços Que também assassinam pessoas E isso às vezes foi uma jogada de marketing Que acabou virando uma modinha Aqui nos Estados Unidos existe muito modinha E outros países vejam E querem entrar naquela dancinha Como vocês viram já Que teve várias outras histórias No passado Que De pessoas relatando fantasmas Aparecendo Fantasma de palhaço Inclusive No passado Chegaram a falar sobre isso E Virou uma ondinha E agora Todo mundo está seguindo Essa onda aí Dos palhaços Assassinos Então galera Tirem isso aí da cabeça É mais uma história pra vocês Tá bom? E Seguinte Eu sei que esse não é um vídeo Tão relacionado aos Estados Unidos Não é um vídeo relacionado aos Estados Unidos Mas de algo que iniciou aqui E que eu fiz um vídeo Então quis me Passar pra vocês Mais umas informações Pra aqueles que disseram Ah Anderson Mas tu Disseram que não teve nenhuma Mas houve vários ataques Teve uma mulher Inclusive que comentou Que um palhaço Havia matado Dez crianças Aqui nos Estados Unidos Então História Gente História Não houve nada disso Nem aqui pelos Estados Unidos Nem por aí Pelo Brasil Até o momento Ou nenhum local do mundo Até o momento Não existe isso Tá certo? Então galera Que gosta de assuntos Dos Estados Unidos Hoje à noite Vai ter vídeo De algum tema Aqui dos Estados Unidos Preço de produtos Alguma coisa E amanhã Vai ter preço de mercado E carros Provavelmente também Tá bom? Então é isso aí galera Agradeço a todos Que assistiram Se gostaram Deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva no botãozinho Inscreva-se Logo aí abaixo Até mais gente Tchau, tchau